Obrigado pelas ideias, foi muito legal. A gente chega no... Se deixasse a gente ficar viajando aqui mais uma ou duas horas falando sobre isso. Deixa eu aproveitar, então, a última pergunta, cara. Você trabalhou algumas empresas como coloquei aqui no começo, Vale, BTG, Kraft Heinz. Tem alguma coisa mais tradicional do que um rótulo de um Heinz, assim, ketchup, sabe? Ou Vale, sabe, que trata com minério de ferro. Aí depois você não iFood, onde a inovação está na veia, uma tech e tal. Eu imagino que o BTG deve ter uma cultura. Como é que foi essa pivotada na sua carreira, assim? Algo que você já estava mirando nesse momento todo ou... Cara, a história em one sentence, eu queria empreender, ponto. Eu construí minha carreira dentro da área de novos negócios, em indústrias mais tradicionais, como você bem colocou. Flipei para Venture Capital quando eu estava dentro da da Red Ventures. E ali no final de Red Ventures, cara, a intenção era pô, eu vou empreender. Cara, se eu vou empreender, eu quero falar com bons empreendedores. E no meio dessa conversa, entre alguns bons empreendedores, aparecendo figuras tradicionais de imóvel e do iFood, que falaram a grande verdade que você muitas vezes apregoa em algumas empresas, mas eu senti que efetivamente aquilo era verdade no iFood, que foi, cara, vem empreender aqui dentro do iFood. E hoje, eu costumo falar isso em determinadas palestras, apesar do título ou em inglês super complicado, ou em português de diretor de inovação. Cara, se você tira aquele rótulo dali de cima, a grande verdade é que você está falando sobre uma área de intraempreendedorismo ponto. Quando você pega ali aquele caixote do meio que a gente estava falando dos pilotos de jet ski, 100% do meu time que está ali, quando você pergunta, mas o que você está indo fazer no iFood? Ninguém fala, eu estou indo ser gestor de projeto de inovação. Então, eu fiz um, sei lá, PMBOK, eu tenho um PMP de gestão de projeto focado para a inovação. Ninguém. Todo mundo é ex-empreendedor, o cara que já veio de startup, o cara que, puta, montou um, dois, três negócios, quebrou, faliu. Essa turma daqui, os pilotos de jet skis, querendo ou não, são empreendedores. Eu costumo falar que existe uma diferença muito grande entre o pessoal que faz gestão de projeto do pessoal que faz execução de projeto. essa turma é o pessoal de execução. E aí, respondendo e voltando para a tua pergunta, cara, como é que foi o flip? O flip foi, porra, eu quero empreender. Tinha um, dois, três caminhos, aí, porra, você conhece uma pessoa como o Fabrício Blois. e aí,